Olá pessoal, eu sou o Gretorelli, shaper da Volvo Surfboards, hoje vou mostrar para vocês a nossa Special Twiffin, uma prancha que foi inspirada nos designs da transição dos anos 70 para 80, ela leva um pouquinho mais de rocker que as dos anos 70, pouca coisa, para deixar bastante velocidade, o fundo dela consiste de um single concave do segundo pé do bico para trás, entrando para o v-bottom, entre as quilhas até a rabeta, para deixar a prancha bem manobrável, muito fácil de virar, com esse single concave aqui você ganha muita velocidade, a biquilha, por ser biquilha mesmo, já tem bastante velocidade, no fundo também a gente trabalhou esse v-bottom e trabalhamos um pouquinho de um double concave dentro do v-bottom e isso fez essa prancha aguentar ondas maiores também, ela além de ser muito boa um marzinho pequeno né, de meio metrinho a meio metro, ela impressiona no mar maior também ela ficou estável nas cavadas, ela manteve uma estabilidade né, então ela serve muito bem para mares tubulares também. O seu design né, ela tem o edge point acentuado do meio para frente, vocês podem observar aqui a entrada de onda fica muito fácil né, com essa largura aqui do bico, que já é tradicional dos modelos fish né. Outro detalhe interessante né, são as bordas no bico aqui tradicional né, passou a queda aqui tradicional dos anos 70 e 80 dos shapes, e bem acentuada a queda de borda, as caídas né, da borda, isso aí dá um efeito, vocês vão ver na imagem né, nas curvas e nas cavadas, nas rasgadas né, uns cutbacks bem interessante, vocês podem ver pela imagem aí. Agora vamos falar um pouquinho das quilhas né, quilhas fixas, feitas de compensado naval, eu faço questão de shapear todas as biquilhas né, para cada design que a gente cria, principalmente para esse aqui, espécie do enfim, a gente usou na base 18 centímetros de largura né, e 13 centímetros de altura né. Encaixou muito bem com esse design né, essas medidas né, e a resposta tem sido muito, muito boa. É isso aí pessoal, essa é a nossa special do fim, para quem quiser encomendar, é só acessar o nosso site, wolf.com.br.